Games e acessórios são da loja Nova Era, link na descrição. Bem, beleza? Eu sou o Véber, estou aqui para conferir com vocês Omen of Sorrow, jogo de luta chileno que acaba de sair exclusivamente para o Playstation 4. Ele está sendo aguardado desde 2016, quando foi mostrado na Playstation Experience. E chamou bastante atenção por causa do visual e também pelo fato de ser um jogo de luta indie chileno. E vocês que acompanham o canal aqui sabem que não é nada fácil desenvolver um jogo de luta. A gente vê vários projetos indie dando errado ou atrasando bastante ou tendo dificuldades. Alguns se dão muito bem, outros se dão muito mal, mas enfim, o Omen of Sorrow conseguiu ser lançado. E como que o jogo ficou então? O online dele ainda não está habitado, beleza? Porque eu estou testando o jogo antes do lançamento e recebi lá dos desenvolvedores. Obrigado pelo time por ter me mandado uma cópia para experimentar aí com vocês. Então eu testei aqui a parte offline, beleza? Vamos fazer umas batalhas aí para testar os personagens. Vamos ver aqui um versus jogador contra CPU. E aí temos o loading dele. Realmente o loading do jogo é um pouco comprido para o seu calibre gráfico, vamos dizer assim, né? Mas está que está, é? Vamos esperar um pouquinho. Está quase agora. Aê, aê, aê. Eu deixei o loading correr todo porque eu achei que foi um ponto assim, né? Do jogo. O que é que temos de personagem então? Temos aqui o Gabriel Knight, é um cavaleiro, a Radegonda, nossa, eu acho que não é assim que fala o nome dela aqui. É uma Gorgona, o Caleb que é o irmão do Cyber Wolf, não, pera aí, ele é um lobisomem. O Dr. Hyde, o alquimista, o Vladislav III, o vampirão, a Zafkiel, caramba, velho, os nomes dos caras que são tudo trava-língua. Ela é uma Serafim, beleza? Uma anjinha. O Adam, que é o Frankenstein da vida aqui. O Imhotep, uma múmia. Quasimodo, que é o Quasimodo. E o Arctolius, o cavaleiro sem cabeça. Tem mais uma personagem aqui que eu não desbloqueei, que é a última chefe do jogo, beleza? Mas eu já lutei contra ela aí. É a personagem que tem o design mais legal de todos aqui na minha opinião. Porque o jogo, ele pega uma temática bem voltada para o terror medieval, os contos clássicos de terror, criaturas clássicas. Só que a gente já viu vários e vários e vários jogos com essa temática. Então muitos desses personagens não traz tanta novidade, nem visual, nem nos seus conceitos, seus golpes e tudo mais. Nesta volta, a gente não vai ter tanto valor, nem nos seus conceitos. Então, eu vou nos continuar a melhorar. Eu vou jogar aqui com a Zaffkiel. E vou colocar quem aqui para lutar contra? Vou colocar o Arctolius. Versos 4 Capítulo 1 Atacione! 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 O que não dá muita resolução mesmo para o jogo. Uma coisa meio estranha, porque parece muito com o que fizeram no Fight in X-Layer. Não sei por que eles estão lançando alguns jogos de luta com uma resolução mais baixa do que aqui o Playstation 4. Não aguenta mais, tudo bem. Vamos lá ver os botões. Então, a gente tem quatro aqui. Estilo King of Fighters. Soco fraco, soco forte, chute fraco e chute forte. Beleza? Dash pra trás, pra frente é corrida. E temos dois estilos de barra, então. Um é pra soltar especiais de barra ou ataques EX, certo? Ah sim, tem mais dois botões fora esses quatro que eu falei. Um botão só pra agarrar, tá? Esse aqui. E o outro botão é para EX. Ele só funciona meio lua pra frente EX aqui, ó. Ele gasta uma barra e faz um ataque EX, então. Beleza? A outra barra, azul, ela é usada pra cancelar combos, tá? Eu posso, por exemplo, aqui... Pera lá. Contra! Opa! Tio, calma aí. Eu posso cancelar esse movimento aqui com o outro usando um bloquinho daquela barra azul. Se enche toda a barra, eu posso estourar aquilo para fazer algo parecido com o Custom Combo do Street Fighter 02 e alguns outros Street Fighters por aí. E a inteligência artificial aqui da CPU é essa que vocês estão vendo, tá? É aleatória pra caramba. Sabe, quando você deixa o teu irmãozinho jogando o jogo de luta com você, ele fica apertando o botão que nem um doido o tempo inteiro? Então, é mais ou menos assim que se comporta a CPU aqui do jogo. A diferença na dificuldade é os botões que eles apertam, né? Se ele tá aqui com uma dificuldade baixa, ele fica dando os botões mais fraquinhos. Se ele tá numa dificuldade alta, ele vai apertar os botões mais fortes. É mais ou menos isso daí. Beleza? Então, eu vou tentar encher a barra aqui da moça para fazer o especial de barra dela aqui. Certo? Que é da hora. E a barra de vida aqui, ele tem aquele esquema de Street Fighter e vários outros jogos de luta, né? Que é uma barra de vida, dois rounds. Só que a barra de vida, ela vai se recuperando na barra cinza lá. Beleza? A parte cinza, ela pode se recuperar. Então, deixa eu ver se eu acerto aqui. Aí. Esse daí seria o Critical Art dela. Esse daí seria o Critical Art dela. Fallen. Boa! 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 Isso aí foi a Critical Art da Zac Fell. Vamos escolher outros personagens. Vamos lá, então. Agora eu vou escolher para eu jogar aqui o Gabriel. Gabriel. Beleza? Para enfrentar. Vamos pegar aqui o Vladislav, o vampirão. Apresentação dos caras. Mas como eu falei, o jogo está com um sistema bacana, bem fácil de jogar, apesar de ele estar com poucos personagens. Mas para jogar offline, ele está meio chato por causa da inteligência artificial da CPU, que é totalmente aleatória. Não tem inteligência artificial, é esfregação virtual, tá ligado? É mais ou menos isso. Mas como eu falei para vocês, não deu para experimentar o online aqui. Vamos ver o sistema offline, então. Beleza? 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 Eu não consegui terminar um capítulo. É chato mesmo. Aqueles modos de história de jogo de luta. Feito em cima da hora. Tudo nas coxas. Então foi mais ou menos isso que tem. Mas modos de história explica um pouco a rivalidade dos monstros. Invasão dos monstros do plano terreno. E coisas do tipo. Nada assim muito extravagante. Não é só uma história explicando um pouco das relações de cada personagem. Então deixa eu tentar aqui usar o especial do Gabriel Knight. Na verdade só Gabriel que o nome dele é. Eu tô falando Gabriel Knight porque ele é o Gabriel e quer ser um cavaleiro. E tem um jogo com esse nome. Encheu ali. Encheu ali. Ataca! Vamos ver se eu pego. Saca só o que ele fala. Dime, monstros. Contra! Dime, monstros. Quem que manja? Aí você vê esse cabelo dele jogado pra frente. Se você não pensa no soldado invernal. Você vai pensar em alguém do Castelvânia. Então realmente tem algumas referências a jogos antigos. Aqui nesse jogo. Seja em falas ou referência de personagens mesmo. É bem comum. Bem típico de jogos de luta. Esse golpe que ele faz aqui. É meteoro de pegas total. Abalone. Do... Todo ele também traz aqui. É muito bom. Ah, joga aqui. Vai verder além dele. Beleza! Capspot! Culminha com força! Clique-a! É o que! Perde! Cão! 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 Sinto-o! Cão! Cão! Defeito! Cão! Vamos fazer o que? Agora eu vou mostrar as aleatoriedades para você. O Imhotep, eu vou jogar com ele e colocar a CPU para jogar com a Radegonda. Radegonda, Radegonda é o nome dela. Múmia de Mengala e a gárgula semi-nua. Será que tem que ter uma assim com menos tecido, né? Radegonda, Radegonda é uma gárgula e a base dos ataques dela é tudo no ar. Então, ela tem uns combos bem interessantes aéreos, só que no chão não é um completo lixo, cara. É horrível de jogar com ela. A Múmia aqui faz o tufãozinho aqui do Johigashi, beleza, para cima. E os outros golpes dele é isso aqui. Você coloca para cima, dá um toque para cima. Ele solta ali e sai batendo nos caras. Ele é um... É isso aí, cara. Eu ainda estou tentando descobrir a lógica da vida dessa múmia. Então, ele vai para frente ali, pode ficar batendo no cara. O corpo fica lá atrás, só que se o oponente chega no meu corpo, ele consegue bater. Dove 혼��. Dove calor. Pera! Desculpa! Vamos Lamentareles! É uma coisa que lembra um pouco o Dalsim, o alcance dos golpes dele e tudo mais. Só que esse negócio de se dividir e ficar ali flutuando é o diferencial dele mesmo. Então, isso aí é um pouquinho do Omen of Sorrow, o jogo chileno indie de luta que está chegando aí. Como eu disse, o jogo até que está com um sistema bacana e é curioso para quem gosta de jogos de luta ver que ele é praticamente uma mistura de vários jogos. Vários jogos bem consagrados das antigas, principalmente Mortal Kombat, King of Fighters e Killer Instinct, com alguns personagens de Street Fighter e uma temática que lembra Darkstalker. É uma baita de uma mistureba que rendeu num jogo bem bacana, apesar de ser um tanto quanto clichê em algumas partes. O seu sistema está legal jogar offline, assim, sozinho, só contra a CPU. Não está tanto, mas vamos torcer para que ele tenha um cenário online competitivo bem saudável aí para a gente conseguir aproveitar bem o jogo. E um detalhe aqui, os produtores até onde eu sei não falaram nada de DLC ainda, mas no modo história eu encontrei uma personagem, uma cigana que tem poderes demoníacos, que não está na tela de seleção de jogo ali, nem como secreta, nem nada. Então, não sei não se eles não vão distribuir isso daí como DLC depois, beleza? Mas enfim, agora eu vou ficar no aguardo dos comentários de vocês falando o que vocês acharam do Omen of Sorrow. O jogo ficou bacana? Acha que vai vingar? Como é que ele está? Comente para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos, se essa é a primeira vez que você está por aqui e inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! E aí